E aí, galerinha que gosta da zoeira, beleza? Pra quem não me conhece, hoje o meu nome é... Famosinho do Eric Carlos. Famosinho do Eric Carlos só tem um. Fala aí, famosinho. Ave, salve. Tudo bom, tranquilo? Tropa, hoje tamo aqui com ele, ó. Já tô preparado aqui, ó. Ave Maria, Maria. Hoje tamo aqui com ele, Tropa, ó. Eric K., a lenda do Stumble Guys, mas hoje ele não vai jogar Stumble Guys normalmente. O que é que ele vai jogar, Robson? Ele vai jogar com nós, Corrida dos Pés. Vamos trazê-lo aqui pro Free Fire pra ver se ele consegue me atrapalhar aqui. Free Fire não, Free Fire não. Ele vai jogar o Stumble Guys do Free Fire. Ah, agora tô mais em casa. Stumble Guys, Free Guys. Ó, vou explicar pra galera. Galera, o Free Fire tem um modo que é Corrida de Pets, que é muito parecido com o Stumble Guys. Muito parecido não, ele tentou, né? Tentou deixar parecido. Não, é autêntico. 100%. Então, galera, o Eric ainda não conhece, né? Não conhece... Já jogou o Eric, o Corrida dos Pets? Não, não. Não, faz dois anos que eu não jogo Free Fire. Pronto. Coisa boa. Tô igual. Mentira, galera. Tô mesmo, né? Então, a gente vai começar aqui, ó. Já tamo aqui na tela, né, ó, do Corrida dos Pets. E o Eric vai tá jogando, vai tá comentando sobre as coisas que são parecidas na hora da partida. Ó, Eric, se ganhar em primeiro, tem direito a 3 mil dimas em presente aí no Free Fire, viu? Fechou. Ó, vou cobrar, hein? Ó, vou cobrar, hein? Vou pegar tudo em presente. Agora você atiçou a fera. Agora já era, agora já era, mano. É, cara, já vamos começar aqui, ó. Já vou decolar, ó. Vou falar assim, depois só aumenta o cara que tá com mais de 30 carros, cara. Pronto, eu quero. Vamos lá, viu? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tem mais de 30 mil diamantes aqui sobrando, mano? 30 mil diamantes, é. Tem que ser que nem Robin Hood, tem que distribuir. Ó, aqui é que nem... Que nem Stumbleguys, é a mesma coisa, Eric. Só não tem pula, né, eu acho. É, só não tem pula. Aqui não é... Como que pula? Como que pula aqui? Ai, meu Deus do céu. Ah, pula o esquerdo, pula o esquerdo. Meu Deus, que tigre pra pular ruim, véi. Bora, é. Eu trolo não, hein. Ah, dá pra correr, dá pra correr? Ah, dá, dá. Ele vai um pouco mais... Tá, tô correndo, tô correndo. Meu Deus do céu, que tigre ruim. Ó, aqui é um pouco semelhante esse esquadrado, né não, Eric? Vai cair, vai cair. Ele já tá banhando, né, cara? Vamos ter jogado na partidãozinha aqui na emula. Parecido, Eric? Ó, agora esse labirinto aí me quebrou agora, hein. Oxe, do mesmo jeito, Stumble. Não, eu tô em última aqui, pô. Eu tô em última, eu não tô conseguindo, não. Faz parte, faz parte. Meu Rudy não tá direitinho aqui, não. Ele não tá dando exemplo não, né, não, Eric? Não, mas eu também não jogo isso aqui, não. Eu tô em segunda ainda agora. Opa, opa. Tá em segunda, eu tô em terceira aqui. Ai, moleque. Cai, Eric, cai. Pô, difícil, mano. Eric cai. Eric cai, não. Ah, cheguei, cheguei, cheguei. Vai cair, caiu. Oxe, como assim? O gato levitou, macho. E o Tigny cai. Oxe. Cadê a física? Beleza, beleza. Tá difícil, hein. Não, garanto que esse jogo já é mais difícil que Istanbul Guys, cara. Olha, passaram ele aqui, tô em último. Aí, vai, 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 vai. Eu passei de tu, passei não, mano. É, agora não passou mesmo. Eu tô aqui, eu tô aqui atrás. Se vacilar, toma, o boneco não pula, não. Ah, tamo indo, tamo indo, tamo indo. O boneco é muito pequeno, macho. Ei, passa logo aí, ó, meu... Ai, numera não, mas tem que passar. Ih, ninguém ganhou. Ninguém ganhou, mas tem que ganhar oito pontos aí. É, fiquei segundo, mano. Ninguém entrou na linha de chegada. Mas é tão ruim que ninguém ganhou. Meu boneco não tá pulando, não, macho. Tá pulando agora, mano. Não tem um botão de pular, como é que ele tá pulando? Ô, Eric. Ih, o gato levito, ó, aqui na minha frente. Ó. Ô, louco. Ó. Ô, louco, ô, louco, tá com movimentação. Tropa do tigre. Ô, espera aí, seu cachorro. Vou dar, eu vou fazer um em muito nele, tropa. Ai, ai, ai. Ai, toma na frente, toma na frente. Eric, rei da farra dos pets, da corrida dos pets. Ai, lapada. Vai, vai, não caiu não. Nossa senhora, o burro meu é grosso aqui. Meu Deus, onde eu tô? Ah, tu tá na bola, Eric. Tá, tá na bola, ele tá na bola. O homem é bom começar a jogar, agora já tá lá na bola. Mas eu não sei pra onde eu vou. Achei. Calma. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Saí, saí. E agora eu vou pra onde? Vou pra ali. E aí, treino novo. Não! Eu não tô saindo. O Eric bateu no quadrado aqui mesmo. Não, vai, vai, passa, passa. Ô, Eric, passei, hein. Ih, não, não, não. Acompanhei o Eric, acompanhei o Eric. Passei, hein. Não, 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 não. Nossa, passou mesmo. Acompanhei o Eric. Ô, você corre muito rápido. Como que corre desse jeito? Eu não consigo, não. É, aperta o espaço de correr. Shift, shift. Não vai, não vai. Aperta shift. Não, 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 não. O jogo... Ah! De novo, não chegamos. Acho que o tempo tá curto aqui, hein. Não, mas tu tá perdendo pro Eric, olha. Que tu tá ganhando do David aqui. Mas eu tô tendo que virar a tela aqui com o mouse e pular do Max, porque não roda. Eu aperto, ele corre só um pouquinho e para. Tá vendo? Eu tenho que ficar apertando. Aqui tem esses boosts aqui, ó. Que ele vai ficar um acelerado nesse aqui, ó. Vai dar certo agora. Agora eu confia. Ô, Eric, tu tá onde? Tô do seu lado aqui, ó. Não, sai de perto de mim. Vou chegar em uma. Cheguei! Primeira vez. Não vai, não vai. Essa eu chego, essa eu chego. Essa eu chego. Cheguei! Receba, meia do mundo, graças a Deus, pai. Vou chegar, vou chegar. Não tá correndo mesmo, não. Tá devagarzão, Eric. Tem um botão aí que é pra correr. O meu também, pô. Não vai, não vai. Eu ainda tô em último. Chuva de dropzinha. Essa daqui não pode ser. Essa daqui eu já joguei Fall Guys, pô. É parecido com Fall Guys. É só ficar embaixo? Não! Não, pô. Foi de FC, do meu. Ah, não sabia. Eu sendo burrão, pô. Ah, não sabia. Era só apertar aqui. Era pra não ficar embaixo. Ele foi o primeiro a morrer. Poxa, eu sou bom nesse jogo, pô. Morre aí, Robson. O cara é bom, hein? O cara é bom, ó. Ih, vai morrer. Ah, meu Deus. Morreu, morreu? Tá mil e metro do meu tamanho aqui, meu. Morre aí, Roberto. Eu não tenho onde ficar mais, não. Por que tu não morri? Acho que eu morri. Não morri, não. Travou. Quem comprou? Entrei na Laude. Agora eu sou jogador profissional de corrida dos pés da Laude. Eu sou figurinha da água. Ah, nada, nada, nada. É o que tu achou da semelhança desse jogo com o Stamble Guys? É, daquele jeito. Uma leve semelhança, é claro. Uma leve, o estilo, né? O estilo do jogo. É bom? Gostei, gostei. Achei bacana. Gostei, gostei. Agora vai. Foi no SIFT? Foi. Agora sim. É, mais ou menos. Agora sim. Não, não foi. Ah, agora que... Mano, não vou falar nada. Achou, achou? É que tu tava apertando direto. Cara, eu tava apertando o W, entendeu? Ah, não precisa, macho. Ah, mano, não vou saber, cara. Auto-sabotagem. Ó, esse daqui, esse aqui é bem parecido, viu? Com qual? Parece com qual, Eric? Essa fase parece com qual? Parece o... Ih, agora você complicou. Na verdade, é uma justiça. É uma junção, né, mano? Tem aquele jungle... É uma junção. Jungle... É uma junção. Pô, eu não consigo passar de jeito nenhum das panelas aqui. As panelas é a pior, viu? É panela assassina, não, dessa fase aí. Ah, ele tá aqui na frente. É, não. Do jeito que eu me enrosquei na panela lá também. Não, não ia chegar na traseira de ninguém, não. Não, não ia chegar na traseira de ninguém, não. Não, não ia chegar na traseira de ninguém, não. Opa, passei! Passei, não! Não caiu, não. Ah, pois eu não caí, não. Olha o aqui, ó. Vivíssimo. Vivíssimo. Opa, cheguei, Eric! O João disse que dessa vez eu peguei as mãos, hein, tropa? Vou dar orgulho pra minha família. Já passou, ó. Já tá aí. Uou, o pula é esse, hein, gato? Agora... Vambora, vambora, vambora! Peguei o jeito do jogo agora. Pegou? Tem mais... Agora tem mais três fases, viu? Agora tá aqui, hein, cara. Não, mas se alguém vencer três, esse primeiro acaba. Vou botar vocês aqui, já quer que vocês caiam. Aqui, ó, tranquilo. Ah, tá aí. Pois eu vou pisar em tudo, ó. Quem vem é lá de cima. Se lascou, porque eu tô quebrando o piso tudo aqui. Ah, mas quem tá aí embaixo cai primeiro, né? Ô, Eric, tem como tu cair aí? Não vou, não vou. Não vai? Falei que eu peguei o jeito do jogo. Nunca perdeu no Rondô e Drop de Free Fire? Nunca! Nunca! Eu e o Roberto aqui, ó, passeando. Amigos, bora, amigos! Web, amigo. Caiu, caiu! Eu ia cair em dois, viu? Toma ali, ó. Quase que eu caio, meu irmão. Calma. Olha lá, olha lá. Olha lá, ok, olha lá, ok. Olha que eu vivíssimo. Só na manha. Não tem problema, não tem problema. Vai, eu caí com tu, Eric. Ih, agora ele vai ficar lá, mano. Ai, não, caiu também, amor. É a última, viu? É a última, quem caiu aqui já é. Ah, é a última, é a última. Deu ruim pra mim. Não, deu ruim, não. Cachorrão é o melhor que tá tendo. Perceba. Ah, vai dar tudo certo aqui, ó. Ih, não, ai, mano. É o Eric Bodeu. É o tigrão. Vou mostrar que eu sou tigrão. Assim, assim. Eu e tu tamo em primeiro, o Eric tá em terceiro. Ó o que roubo agora, tem que cantar. O que eu começo atrás, mano? Receba essa movimentação. A novinha tem o dom. Uou, 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 reverso. Ah, o boneco não pulou, hein. Queria deixar meio... Aí, fiz a movimentaçãozinha aqui. Ai, não, homem. Olha essa movimentação, irmão. Passei, tropa, passei. Não! Ah, mas peguei o checkpoint. Levei um lá pra dar do aeroporto voador, mas peguei o checkpoint. Calma. Peguei também, peguei também. Ponteceu a mesma coisa aqui. Peguei a manha. Bagulho fácil. Bagulho fácil. Oxe, o Eric passou voado. Ele foi por cima do meio do galo, mas dá certo. A burlinha, pai. Aprende as burlinhas, pai. Poxa, aqui tem burla, velho. Ei, Eric, ensina a burla pro cara, mano. É, tem que ensinar, mano. Tem que ensinar aqui, ó. Oxe, eu não sabia não que tem a burla. Olha, dá... Que de beleza aqui, ó. Peguei a manha. Peguei isso aqui. Quase, quase, hein, Eric. Não, fica aí, Eric. Cai aí, Eric. Cai aí, Eric. Tô chegando, hein. Lá vai, hein. Lá vai, hein. Cheguei, Eric, já. Lá vai, hein. Olha o time. Olha o time do garoto. Falei que eu peguei o jeito. E, olha lá. Ih, sobe, sobe, sobe. Calma-lhe. Sobe. Calma-lhe. Deu F pra você. Acaba. O jogo que ele humilhava. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba. Você colocou três minutos. Eu vou passar também. Ah, passou. Passei. Ah, se não passasse, se eu não pegasse o ponto. Por quê? Será que o Eric passou tua agora? Que isso? Ih, ainda não. Por dois pontos, Eric. Bora, Eric. Ó, aquela fase lá, ó. Bora, vambora. Agora eu aprendi a pular aqui. Ó, agora eu aprendi a correr. É, eu também aprendi a correr também aqui. Agora é. Por que eu peguei um negócio pra correr e não sair correndo? Oxente, como assim, Roberto? Tu tava atrás de mim. Ah, quando pula, perde a velocidade? Eu acho que perde o boost, né? Ah, desculpe isso agora também. Não, perde não. Tem que pular na hora certa. Opa, eu acho que eu vou passar em primeiro. É só acertar esses dois pulos. É só acertar os dois pulos. Mano, tá na cola. Ah, mano. Não tudo me passou, não. Não tudo me passou, não. Não tudo me passou, não. Pois, cacanagem. É aquele boost que eu perdi no começo, hein? Não sabia, mano. Ô, Eric, mas... Ah, não, mano. Empatou, estamos empatados, ó. Primeiro, primeiro. Empataram de novo, cara. Ih, Eric. Ih, Eric. Ó, Eric, agora de novo, viu, Eric? De novo. É só ficar embaixo do drop. É, vai nessa, viu? Vai nessa. Ai, já começou a ficar aqui. Eu ia só ficar embaixo, que era o suário, o suário. Eu atualizei o passo. Vou dar um rumo nele, ó. Vou dar rasteiro, vou dar rasteiro, não é? Vai dar essa espadada, hein? Ai, meu Deus. Ó o pulo do drop pra trás, ó. Revesse. Ó o meu, ó. Não, é pra trás, pô. Revesse. Revesse, reverevese. Revesse. Ai, meu Deus. Isso aqui, ó. Isso aqui não é um ambiente legal pra cuidar de um cachorro, cara. Não tá. Eu sou cachorro, eu sou cachorro. Ué, pra mim é tudo gato, mano. Sai daqui, Eric. Ih, fui de F, morri. Bora, Eric. Bora, Eric. Vou torcer pra tu, Eric. Não, esse eu ganho, esse eu ganho. Aí, vai. Eu ganhei, morri, eu não morri. Ah, então deu bom. Por que vocês estão na frente, hein? Porque a ideia é assim mesmo, pai. É, parece que é justo, né? Não, não é? Oh, oh, oh. Eu fui também. Não, eu esqueci de tirar o botão de correr. Essa eu ganho, hein? Essa eu ganho. Eita, será? Tá, caiu no peito e falou que é MDM. Corre, cachorro. Cachorro. Vambora. Vai, cachorro. Vai, cachorro. Confio. Para nunca. Nem parei. Nem eu. Na bola aqui, ó. Vai ser insanidade. Já vou pegar o time aqui, ó. Toma, vento, receba. Bora, como é que ele entrou nessa bola? Vai, cachorro. Ai, mano, o pulo aqui, ele é limitado. Eu já vou pegar o Eric aqui de novo, no mesmo lugar, viu? Do quadrado. Eu não sabia que o pulo era limitado. Ele para no meio do ar, mano. Tomei? Não, tomei, não. Bora. Oxi, Eric. Cadê a física? Era para ter caído aí, viu? Tá ali, o Eric. Agora essa fase aqui é meio complicada, viu? Passou, foi? Comprou o jogo? Vou mudar lá o Eric aqui, ó. O Eric já tá no labirinto. Tá lá na frente, viu, Eric. Poxa, hein, como assim? Opa, não, eu tenho que passar, né? Ele vai entrar no, não há bom tempo. Já era. E o Eric passou de tudo. Aí, segundo. Mas eu comecei em último, assim, por coincidência da vida, né? Não sei se foi, se foi, se foi, se foi, se foi, se foi. Mas vai dar certo. Tu viu a burlinha aí, Eric, que ele pegou? Eu vi, mano. Não, aí eu fiquei bem. Joguei muito StumbleGuy, sei todas as burlas, menino. Oxi, tá doido. Falou. E aí, como assim, cachorro? Cachorro, velho. Não tem física, pai, não tem física. Eu sou um CB, eu não sou um cachorro. Esse era o meu segredo. Voltei. Eu caí, voltei. Obrigado. Não, não, não. Aí o Jugo deu aquela trolladinha, mano. Você já derraia uma martelada agora. Não, não. Uh, uh, não. Uh, eu levei. Uh, cheguei em primeiro. Ah, cheguei em primeiro. Olha, lá na frente. Cadê a física? Se eu tivesse que chegar ali, ó. Ah, meu irmão, velho. Que conversa, mano? Eric, ficou na tua frente. Eu fiquei em primeiro, eu só tava com sete pontos da frente. É isso aí, mano. É isso aí, mano. Fala tu, Eric. Achei fácil? Achei fácil? Cara, pior que não. Estou com o gás é mais fácil. Não, mas eu acho que a física lá tá trabalhando melhor. É, a física tá trabalhando. É isso, é verdade. Faltava um dashzinho aqui, um soco, né? Então é isso, galera. Obrigado aí por vocês terem assistido o vídeo até aqui. O canal do Eric tá aqui na descrição do vídeo pra vocês ir lá, seguir o canal dele, né? Pra vocês acompanharem os conteúdos dele, que ele posta muito estambulgaz lá no canal dele. Eu quero ver a galera chegar no último vídeo dele e falar o famosinho do Eric Ká. É, a galera que assiste estambulgaz na vida real tá ligado do Eric Ká. Você descobriu aí um novo estambulgaz, né? E é isso, quem sabe uma revancha. Eu vou treinando, vou treinando. Então é isso, galera. Deixa bastante like. Obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. E valeu! Falou! Vamos junto! Falou!